Hoje eu tô aqui pra falar de um tema um tanto polêmico com vocês, o Dunha. Quem pergunta quem é Dunha, com certeza não sabe que está prestes a cair em uma pegadinha um tanto que atrevida que ficou muito famosa na pesquisa por voz do Google. Mas eu sei que você deve estar aí se perguntando, porque cargas d'água eu perguntaria quem é Dunha e em que contexto. E eu tô aqui pra explicar pra você o que é que você tem que fazer pra não cair nela. Mas antes de continuar, eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, dar aquele seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso é muito importante pro nosso trabalho. E se puder, compartilha ele também com seus amigos, que aí todo mundo já vai ficar sabendo, né, dessa pegadinha e, consequentemente, já nem vai cair. Mas afinal, o que é Dunha? Então, respondendo essa pergunta, né, o que é Dunha ou até mesmo quem é Dunha, primeiramente o começo da pegadinha é feito com alguém usa o nome Dunha, na linguagem informal. E aí, é claro, pra nomear alguém que não existe e em quem ele vai colocar a culpa de algo. Eu vou exemplificar aqui pra vocês, tá, em um diálogo, que aí vocês vão conseguir entender um pouquinho aí melhor. Quem pegou meu pudim na geladeira? Não fui eu, foi o Dunha. Ou, outro exemplo que eu posso dar pra vocês é, Quem pegou as chaves do meu carro foi o Dunha. Então, essa é a primeira parte da pegadinha, como eu já disse a vocês. Quem dá essa resposta usando o nome Dunha já espera, com toda a malícia do mundo, que a outra pessoa pergunte quem é esse Dunha, pra então dar uma resposta que envolve um palavrão e é muito ousada. Dando continuação, vamos lá, né? Mas quem é o Dunha? Aquele que coçou o seu *** com a unha. Então, essa pegadinha ficou muito famosa nas pesquisas do Google, porque quando as pessoas perguntam, né, Google, quem é Dunha? O Google vai lá e te dá essa resposta. Bem ousadinho, né? Tirando ela de um site, é claro, né? Porque ele não é programado pra isso. Afinal, já seria muito estranho uma inteligência artificial ser programada pra xingar. E se você falar pro seu celular, Ok, Google, quem é Dunha? Ele vai responder, Segundo o site tal, Dunha é... E aí ele fala a resposta que você já sabe. O brasileiro está brincando com a tecnologia de uma forma muito inusitada, né? Afinal, brasileiro sendo brasileira, é muito normal. E me conta aqui embaixo, será que você faria essa pegadinha com alguém? O que é que você achou? Eu tô muito curiosa pra saber, então não esquece de comentar muito aqui embaixo. Mas então é isso. Primeiro, Dunha é alguém que não existe. E segundo, nunca pergunte quem ele é. Ficamos por aqui, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que tenha sido muito esclarecedor pra vocês e que vocês não caiam na pegadinha. Um abraço e até o próximo vídeo. O vídeo foi esse.